Oi, eu me chamo Amor, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar todo esse meu sentimento com todas essas pessoas que nesse momento sofrem pela dor da perda. Lágrimas, Letícia Thompson Que as lágrimas não nos impeçam de nos lembrar que uma pessoa que chega na nossa vida é um presente que nos foi oferto. Há presentes assim valiosos que não duram muito, quando os nossos corações desejariam que durassem eternamente e ignoramos porque eles se vão quando a vida parece apenas começar. Mas, se nos perdermos nesse mundo de questões sem respostas, a dor será muito maior que as lembranças de tudo que a vida nos permitiu juntos enquanto a caminhada durou na Terra. Se tivéssemos que voltar atrás, teríamos preferido não ter encontrado, não ter conhecido, somente porque não podemos guardá-lo no nosso seio mais tempo? Não. O vento passa, mas não resfresca. A chuva vem e vai, mas sacia a Terra. O importante mesmo não é a quantidade de tempo que as coisas ou pessoas duram, mas a riqueza que elas trazem à nossa alma, o amor que nos permitimos dar e o que aceitamos receber. As dores das partidas definitivas são indizíveis, indefiníveis, mas que elas nunca nos impeçam de nos lembrar da vida compartilhada. Que as lágrimas não nos impeçam de sorrir novamente um dia quando a dor forma-se emina e as lembranças felizes começarem a voltar, como as flores no jardim a cada primavera. A eternidade existe, para que esperemos por ela, para que tenhamos o consolo de saber que um dia, se o Deus Pai permitir, Ele que nos ama de amor infinito, poderemos novamente nos encontrar. Então, você que está me escutando nesse momento, por favor, preste bem atenção, ame mais, compartilhe do seu amor com os outros, evite discussões, ame, ame por um todo. Ao mundo nós pedimos amor, ame, ame, sempre, sempre e sempre. Nesse momento é que podemos enxergar o quão estúpido é o ser humano, com uma ação ridícula de ódio. Por apenas não gostar. Se você não gosta de alguém, ou não gosta do estilo da pessoa, não se envolva com essa pessoa, não tenha nada a ver com essa pessoa, certo? Faça a sua parte. Se você não gosta, o problema é seu. Ninguém é obrigado a gostar do outro, mas também ninguém pode tirar a vida do outro por simplesmente não gostar. Então, acorde. A vida é muito curta para essas coisas de ódio. Eu quero agradecer a todos os meus alunos, amigos, que incentivaram a homenagem a este vídeo para essas vítimas de Orlando, e com o intuito de um pedido de amor, amor para todas as famílias e todas as vítimas, todas essas almas que estão agora no céu. Obrigado a vocês por todo o apoio, por todo o carinho, pelas mensagens de amor, pelas mensagens de considerações. Muito obrigado mesmo. E que possamos levar ao mundo esse pouquinho de amor que a gente tem no coração para acalmar, consolar esses corações aflitos que se encontram neste momento com essa grande perda em Orlando. Muito obrigado. Não esqueçam, nunca esqueçam disso, dos sonhos, de lutar, de ir adiante. Não deixe que ninguém atrapalhe o seu caminho, não deixe que ninguém te coloque para baixo. Siga, siga em frente. Lembre-se sempre, você é amor. Respeite o próximo. Respeite a todos. Não se abale com as palavras de ofensas que você possa ouvir de alguém. Siga em frente. Não deixe seus sonhos pelos outros. Acredite. Vá. Vá à luta. E todas essas famílias, acreditem no amor. Acreditem sempre no amor. Nós, aqui, enviamos todo o nosso amor para vocês. Todo o nosso amor, toda a nossa paz, para confortar os corações que estão, neste momento, entristecidos. E com um gesto pequeno, de carinho e amor, levaremos ao mundo a nossa mensagem, as nossas aflições, e compartilhar, pedindo paz, oração, amor, mais amor e muito mais amor. E que Deus possa tocar no coração dessas pessoas que sentem esse sentimento de ódio, que converta em amor. Pois com amor, tudo pode. E que todas essas famílias sintam-se confortadas com o amor de Deus, para seguir adiante em orações e com a sua vida, com luz, amor e respeito a todos. E que todas essas famílias sintam-se confortadas com o amor de Deus, e que todas essas famílias sintam-se confortadas com o amor de Deus,